Chegamos hoje a 29. Tenho a visão e a solução dentro de mim e é favorável para todos os signos. O urano trará maior inventividade e soluções para você. Faça um escadapés com camélia para abrir a sua intuição. Na numerologia temos o 9, que é boa para estudos, palestras. Medite hoje para que as soluções venham na sua vida. Isso é bom. A cor de hoje é verde. O aroma é cipreste. O anjo é o A. 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 E. A. Falei errado, hein? Deus bondoso. Horário do dia bom, das 7h40 às 8h, Salmo 32. O cristal é topaz e o banho é sálvia. Santo do dia, São José, Freyna de Metz e Santa Vilana de L. Bote. Hoje há o novo ano vietnamita para os unicórnios, simbolizando força e vida. Hoje o número é 4. Faça alguns desenhos por você e seus filhos e coloca na geladeira, na capa, na tampa. Eu sou todas as soluções possíveis. Solucionar, solucionar, solucionar. É para pôr na porta da geladeira.